Música 11 senhoras deputados e senhores deputados, número insuficiente para a abertura dos trabalhos. Nos termos do artigo 112, parágrafo 2º do Regimento Interno, esta presidência deixe de realizar a sessão e, antes de dar por encerrada a reunião, convoca vossas excelências para a reunião ordinária de segunda-feira, a hora regimental, sem ordem do dia. Perdão. Sessão ordinária. Perdão. Convoca vossas excelências para a sessão ordinária de segunda-feira, a hora regimental, sem ordem do dia. Assinaram a lista os seguintes deputados. Deputado Altair Moraes, deputado Carlos Janaz, que está presente no plenário, deputado Coronel Telhada, deputado Dr. Jorge do Carmo, deputada Edna Macedo, deputado Érica Maluguinho, deputada Janaína Pascoal, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Major Meca, deputado Maurici e deputado Sebastião Santos. O senhor quer fazer algum comentário, deputado? Então, não havendo mais nada, está, desejo um bom final de semana a todos, está encerrada a reunião.